Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que nós bailarinos usamos para não escorregar no palco. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montéan e hoje eu vou te mostrar truques que nós bailarinos usamos para não escorregar no palco. Então, se você é um bailarino ou bailarina que se interessa por esse assunto, eu peço por favor para que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações para você não perder nenhuma dica, nenhuma aula e nenhum exercício de balé que eu vou passar por aqui. Então, vamos às dicas. A primeira delas é o breu e é realmente o que eu mais uso para não escorregar. O breu pode ser usado tanto num piso de linoleo quanto num piso de madeira, mas é importante que você converse com o seu professor ou com a organização do festival, por exemplo, porque o breu é proibido em alguns lugares. Então, nem sempre você vai poder usar o breu para um festival ou para uma apresentação, porque dependendo do lugar eles não vão deixar você usar o breu. Mas o breu é um pozinho resultante de uma resina e ele vai aumentar o atrito da sua sapatilha com o linoleo. Então, ele pode ser usado tanto no piso de linoleo quanto no piso de madeira. Então, você coloca em locais estratégicos da sua sapatilha, então, por exemplo, no calcanhar, quando você faz a meia ponta ou na ponta e aí ele vai aumentar então o atrito e vai impedir que você escorregue. A minha segunda dica, sim, eu já usei isso no desespero, é o fixador de cabelo. Sim, bateu aquele desespero, o palco está escorregando muito, você não tem breu, você está desesperado ou desesperada. Então, uma dica é passar um pouquinho de fixador na sua sapatilha, nos mesmos pontos. Então, coloca um pouquinho no calcanhar, um pouquinho onde você faz a meia ponta ou ponta, que o fixador vai fazer como se fosse uma colinha e aí você não vai escorregar. Mas é importante você não exagerar na dose, por quê? O fixador também vai grudar a poeira do chão, então, se você passar o fixador, sair sapateando por aí, colocando sujeira da coxia, dos camarins e ir para o palco, ele vai ter o efeito contrário. Então, muito cuidado para usar o fixador na sua sapatilha, não exagere. A terceira dica é um pouco estranha, mas ela é bem famosa, é o uso de Coca-Cola. Porque, assim como o fixador, a Coca-Cola vai formar como se fosse uma colinha por conta do açúcar e aí a sua sapatilha vai ficar grudenta e não vai escorregar. Então, algumas pessoas umedecem um pano com a Coca-Cola, pisam em cima para deixar a sapatilha um pouco úmida, então, da Coca-Cola e aí você vai para o palco e não vai ficar escorregando tanto. Eu já presenciei em festival, já aconteceu comigo, do palco está escorregando tanto que a organização do festival umedeceu um pano com a Coca-Cola, colocou num rodo e saiu passando no palco para as pessoas não escorregarem. Então, se você já conhecia essa dica ou usa Coca-Cola para não escorregar, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Outra dica que me contaram lá no Instagram de alimento é usar o Gatorade para não escorregar. Eu não sei se funciona ou não, então, se você usa, se você já usou, deixa aqui nos comentários porque pode ajudar alguém. Então, escreva aí a sua experiência de usar o Gatorade, conta para mim se funciona ou não. A quarta dica é específica para a sapatilha de ponta. Então, para não escorregar, você pode riscar com uma tesoura a sola da sua sapatilha. Então, você vai fazer risquinhos num sentido e no outro, fazendo como se fosse um X na sua sapatilha. E aí, esses risquinhos vão aumentar também o atrito da sola com o chão e você vai evitar de sofrer um escorregão. Então, se você não tem uma tesoura, está desesperada, já está na coxia, não dá tempo de pegar a tesoura, eu já fiz o seguinte, eu tirei um grampo da minha cabeça, tirei aquela pontinha que a gente chama de cabeça também, a cabeça do grampo, eu já tirei e aí com a pontinha do grampo, eu já risquei minha sapatilha antes de entrar no palco e deu certo. Então, riscar a sola da sapatilha é uma excelente dica para quem usa a ponta também para não escorregar. E a quinta e última dica é usar água. Sim, água pura já vai te ajudar a escorregar menos. Por quê? Quando você umedece a sua sapatilha, o tecido molhado, ele aumenta naturalmente o atrito. Claro, não é para encharcar a sua sapatilha, mergulhar ela no balde e sair para dançar. Então, você põe umas gotinhas no chão, umedece a sua sapatilha nos mesmos pontos, então umedece um pouquinho o calcanhar, umedece um pouquinho onde você faz a meia ponta, que você vai ver que não vai escorregar tanto assim. Essas foram as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários quais dicas dessas você já usou ou que você já conhecia. Se você conhece ou tem uma outra dica para não escorregar no palco, deixa aqui nos comentários para eu saber. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos ou amigas bailarinas. Eu tenho certeza que eles podem se beneficiar com essas dicas. Já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até a próxima!